O Brado Retumbante Paulo Alberto, é Julieta sua mãe. Que palhaçada é essa de você ter virado presidente da república? O que é mais difícil para um homem que da noite para o dia tem que assumir o comando de um país? Você não vai conseguir nada, nada, nada. Você não tem nenhum apoio do Congresso. Governar ao lado de inimigos? Ou governar os próprios desejos ao lado de grandes tentações? Você vai me ligar? Você tem alguma dúvida? Como é que você pode me expor a esse ponto, Paulo? Expor como? Isso é coisa de detetive particular. Você vai conhecer a vida íntima do homem mais importante da nação. Próxima terça, depois de Big Brother Brasil, estreia uma nova minissérie em oito capítulos. De Euclides Marinho, O Brado Retumbante.